Música 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 Não me di cuenta e desapareci E já me soube onde estava Abriu os olhos para descobrir Donde estás Fui navegando em marina e sal E na luz que me amava Fue resolvido a sua vida Abriu E já me soube onde está Fui navegando em marina e salve 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 E já me soube onde está A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí